Já estamos de volta com a primeira edição do Bande Cidade na manhã dessa segunda-feira e contamos a partir de agora aqui no estúdio com a presença da delegada Daniela Barros para falarmos sobre um assunto muito importante, muito atual também, que é a violência contra a pessoa idosa. Ontem, inclusive, domingo, foi o dia mundial de conscientização em relação a essa violência à pessoa idosa e é sobre esse assunto que nós conversamos com a delegada a partir de agora. Olá, delegada Daniela, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao Bande Cidade. Bem-vinda também, obrigada pela participação, que é um canal para a gente discutir e principalmente tratar essa questão da prevenção. A senhora atua numa delegacia especializada à pessoa idosa. Qual é a realidade de Teresina e do Piauí quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa? A realidade local de Teresina, ela não difere tanto da realidade nacional. De fato, a violência contra o idoso, infelizmente, hoje é um problema social, principalmente porque observamos que a maior parte da violência, ela começa dentro do lar, ela começa dentro de casa. Principalmente naquelas famílias, porque hoje você tem diversos núcleos familiares. Você tem os avós que criam o neto, você tem os familiares que residem com o idoso. E também você tem aquela família daquele filho que, apesar da idade avançada, continua residindo com os pais. Mas o pior quadro, o quadro mais preocupante é a questão dos dependentes químicos. Quer dizer, os maiores índices de violência que nós verificamos tratam-se daqueles usuários e dependentes químicos de drogas ilícitas. Então, nós observamos que é esse o contexto, por isso que é um problema social grave, porque entra a questão da droga, que esses jovens, esses adultos se tornam agressores de seus pais, idosos, principalmente para manutenção desse vício, porque o indivíduo, quando ele se torna dependente químico, sabemos que ele deixa de ser população economicamente ativa. Entendeu? Então, ele passa a ser um usuário, então ele passa a exigir dos pais idosos dinheiro para manutenção do vício, porque ele não trabalha mais, ele não tem mais capacidade laborativa, porque o vício realmente, ele consegue destruir essa personalidade. Então, é um problema social grave, que a realidade local não difere da realidade nacional. Usuários dependentes químicos que agridem os pais, os avós. Eles fazem uma pressão muito grande para que o aposentado, para que o pai, que recebe aquele salário que já é mínimo, o mínimo necessário para dar sustentação do lar e tem que dividir, tem que abrir mão desse pouco dinheiro para... Olha, visualizamos situações tão graves que você... Eu já cheguei na residência de uma idosa, onde até as portas da residência ele já tinha arrancado para vender e para trocar por drogas. É uma situação absurda. Quer dizer, é uma situação lastimável. Quer dizer, ele já tinha vendido tudo, todos os itens domésticos, ele já tinha vendido fogão, geladeira, tudo. Ele já tinha vendido para trocar por droga. São todos os tipos de violência, imagino, violência física, psicológica... Física, psicológica, patrimonial, porque a partir do momento que ele subtrai todos os itens de uma residência, inclusive itens utilizados para manutenção do próprio idoso, como geladeira, como fogão, como gás, que são itens de subsistência, ele vendia e trocava por droga. Quer dizer, é um problema social grave. E você observa que o idoso, ele procura delegacia porque realmente ele não tolera, coitado, aquela situação de violência já está num grau que ele teme pela própria integridade física dele. Mas você observa que ele reluta, ele vai procurar delegacia, mas por ser um ente querido, um filho dependente químico, o neto usuário também, ele pede que uma internação, ele pede que a medida seja tomada de forma branda. E muitas vezes, na maioria desses casos, temos que tomar uma medida mais severa, uma medida mais drástica, para a proteção da própria integridade física do idoso. É por isso que é um problema social. Delegada, como é que está a rede de proteção da pessoa idosa? Falo para além da delegacia que atende a muitos casos e que resolve do ponto de vista policial. Mas muitas vezes o idoso, ele tem uma outra necessidade, por exemplo, um acompanhamento psicológico. Existe essa proteção, a disposição da pessoa idosa em casos de violência? Sim, existe realmente a rede de referência à assistência social do município e do estado, que presta realmente um trabalho muito dinâmico, muito bem elaborado, muito presente nas comunidades. Então, de fato, os CREAS e os CRAIS, que são Centros de Referência à Assistência Social, eles são responsáveis pelo atendimento de pessoas idosas nessa situação de risco pessoal e de violência que estão submetidos. Algumas situações que são da esfera de assistência social, que são o restabelecimento de laços familiares, por exemplo, no caso de filhos drogados, eles procuram o encaminhamento do filho ao CAPS, ou ao centro de atendimento, para recuperar os laços familiares. Quando isso não é possível, é quando eles nos oficiam para que haja a intervenção da delegacia especializada, como polícia, porque a nível social eles não conseguiram resolver. Então, tem que ser adotada uma medida mais severa, uma medida policial, para preservar o idoso. Então, toda essa rede, ela atua em consonância, ela atua um em apoio ao outro. Então, quer dizer, a rede está à disposição do idoso e há uma comunicação entre os seus entes. Então, isso é importante ressaltar, que os Centros de Referência à Assistência também estão sempre em contato com a delegacia de polícia para o atendimento desses casos. A senhora comentou agora há pouco que o idoso muitas vezes reluta em fazer uma denúncia, em comunicar oficialmente esse tipo de caso. Imagino que muitos casos também nem chegam ao conhecimento da autoridade policial. Quais são os mecanismos? Como vizinhos ou parentes que comprovam esse tipo de situação podem colaborar com aquela pessoa denunciando? Exatamente. É como muitas vezes essa violência praticada dentro do lar por aquele que deveria amar e proteger o idoso, porque é aquele que é um ente querido para ele. Então, ele reluta muitas vezes em denunciar esse ente querido. E algumas situações, por questões até de mobilidade, porque você sabe que a pessoa idosa chega a um certo avanço de sua idade, que perde a mobilidade e a disposição de se locomover. Então, nesses casos também, contamos com a colaboração da população. Então, é importante se alguém, um vizinho ou um parente próximo, verificar que o idoso está sendo vítima de qualquer tipo de violência, seja física, psicológica ou até patrimonial, comunique à delegacia de polícia ou comunique através do DISC-100, que é um serviço do governo federal, que é um atendimento, a ligação é gratuita, e você pode formalizar a sua denúncia, que vai ser encaminhada à delegacia de polícia, para que a gente possa fazer a verificação e o devido à apuração daquela situação. Então, nós contamos com a colaboração da população no combate à violência contra a pessoa idosa. Delegacia de proteção à pessoa idosa, nós temos unidades na capital, alguma outra unidade no interior do estado, delegada? A delegacia de segurança e proteção ao idoso tem a circunscrição na capital Terezinha. Sim. No interior, essa atuação cabe às delegacias locais. Sim. Então, o distrito policial, claro, ele recebe a denúncia normalmente. do respeito de um município. Agora, o bom seria se, pelo menos nas principais regiões, a gente tivesse também a especializada, né? Pois é, isso pode ser um avanço para o futuro. Isso é um avanço, um planejamento de ter realmente delegacias do idoso, de proteção ao idoso, de forma regionalizada, até o Piauí possui uma grande extensão territorial, mas isso ainda pode ser um projeto para o futuro. Delegada, só para encerrar nossa entrevista, conscientização, ontem nós comemoramos esse dia, né? O dia foi lembrado exatamente pela necessidade de uma conscientização das pessoas contra esse tipo de violência. Então, parentes, pessoas que presenciam esse tipo de situação, enfim, todos os envolvidos, direto ou indiretamente, na vida de uma pessoa idosa, devem cada vez mais estarem conscientes do dever de proteção também, né? Não só as autoridades policiais. Exatamente. A família, porque a aprovação à pessoa idosa é dever da família, da sociedade e do Estado. Mas, principalmente, é dever da família, porque é ali que começa tudo. Antes de ser dever do Estado e da sociedade, tem que primeiro ser dever dos entes queridos. Então, é um apelo que eu faço às famílias que tratem bem seus idosos, porque envelhecer é um privilégio. Então, todos almejamos envelhecer, né? Então, por que não tratar bem, com carinho e com afeto, né? Aquele que um dia também nos cuidou, né? Então, isso é uma questão mesmo de amor. Então, é importante essas campanhas, porque para desenvolver esse sentimento, né? De dignidade, de proteção. E é isso que a gente espera da família. Delegada Daniela Barros, muito obrigado pela vinda hoje ao Bande Cidade. Bom dia. Bom dia. E com essa entrevista, nós finalizamos a edição de hoje do nosso Bande Cidade. À noite, nós teremos um novo encontro a partir das 18 horas e 50 minutos. Muito obrigado pela audiência de todos. Logo na sequência, o Café com Jornal. Música 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 Tchau.